DJ Clay, só Mandelão autenticado, tá ligado? Aê DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina, né vagabundo? É assim ó, é só Mandela! Hoje tá focando, festa em universitária Várias níveis encostando, sabe que eu tô cascada Vou te arregaçar e gozar na sua cara Me pé de peru na tcheca, me pé de peru na cara Vou te arregaçar e gozar na sua cara Me pé de peru na tcheca, me pé de peru na cara Vou te arregaçar e gozar na sua cara Me pé de peru na tcheca, me pé de peru na cara Ela pega minha piroca, põe na boca e põe na chota Pega, 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 pega Ela pega minha piroca, põe na boca e põe na chota Ela pega minha piroca, põe na boca e põe na chota Pinka 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 Medano andikat Hey DJ Clay, ta que nem batom Ta na boca as mina né vagabondo É SENHOR HAAAAHU Freddie Hjat kat 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 katację Hoje tá pocando, festa em universitária varias n representa encostando sabe que to casgar vou te arregaçar e gozar na sua cara me pede biru na tcheca me pede biru na cara vou te arregaçar e gozar na sua cara me pede biru na tcheca me pede biru na cara vou te arregaçar e gozar na sua cara Me pede biru na tcheca Ela pega minha piroca, põe na boca e põe na chota Põe na chota